Bom prazer Bom prazer Bom prazer Tudo que eu pensaria aqui vai E sai, sai, sai Tudo que eu pensaria aqui vai Amanhã pelo sol aberto Irei ver se esta luz acerto À luz tudo se deu Bom prazer que me deu Férias foram nos meus sentidos Tão vagantes, tão doloridos O teu pelo no meu Bom prazer que me deu Bom prazer é para De parar na lua e desenhar a cara Pousar no fundo Porque do fundo sai E sai, sai, sai Tudo que eu pensaria aqui vai E sai, sai, sai Tudo que eu pensaria aqui vai Longe à volta de cada esquina O teu passo ainda me ilumina O dia esmoreceu Bom prazer que me deu Bom prazer é para Reparar na lua e desenhar a cara Pousar no fundo O arco do fundo sai E sai, sai, sai Tudo que eu pensaria aqui vai E sai, sai, sai Tudo que eu pensaria aqui vai E sai, sai, sai Tudo que eu pensaria aqui vai E sai, sai, sai Tudo que eu pensaria aqui vai